Oi! Tudo bem, turminha? Prontos para mais um dia de atividades aqui no nosso Florebário? Ah, estão prontos para explorar mais um universo? Ah, muito bem, turminha! Já está linda que vocês estão preparados para a atividade de hoje! Então, vamos começar? Vamos sim! Turminha, ontem apresentamos para vocês uma poesia. Quem se lembra? Isso! Muito bem! A poesia gira, gira. Essa poesia fala sobre os planetas e sobre a nossa grande estrela, o Sol. Isso mesmo, turminha! Que tal hoje relembrarmos um trecho da nossa poesia onde fala dos amigos? Vamos lá! Lá no céu, olha que moda! Fica o sol grande e brilhoso. Em volta, brincam de roda. Oito amigos, que gostoso! Cada amigo é um planeta, que é também corpo celeste. Turminha, mas vocês sabem quais são esses oito amigos? Vocês conhecem todos os planetas? E aí, turminha, que tal conhecermos juntos o nome destes oito amigos? Boa ideia, tia Jéssica! Turminha, assistam esse vídeo, depois nós voltamos. Combinado? Boa ideia, tia Jéssica! Quais são os planetas do sistema solar? Cantando vou ensinar Ficam girando em volta do Sol, parecendo o caracol Quais são os planetas do sistema solar? Cantando vou ensinar Ficam girando em volta do Sol, parecendo o caracol Mercúrio, Vênus e a Terra onde nós vivemos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Mercúrio, Vênus e a Terra onde nós vivemos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Se um dia eu puder voar, vou voar pra lá Ver de perto os planetas do sistema solar Mercúrio, Vênus e a Terra onde nós vivemos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Mercúrio, Vênus e a Terra onde nós vivemos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Se um dia eu puder voar, vou voar pra lá Ver de perto os planetas do sistema solar Ver de perto os planetas do sistema solar Vênus e a Terra onde nós vivemos